Instagram, muito fácil de você localizar, visão.materiais. O prefeito de Jiparaná, Isaú Fonseca, gravou um vídeo se pronunciando sobre a Operação Horizonte, que foi deflagrada no dia de ontem, em que ele é acusado de ser chefe de um esquema que desvia dinheiro na compra de luminárias LED. Vamos ouvir agora o posicionamento do prefeito afastado do município de Jiparaná. Em respeito à população de Jiparaná, não poderia deixar de prestar alguns esclarecimentos. Quinta-feira, 13 de julho, pela manhã, fomos surpreendidos com a busca e apreensão na minha casa e na prefeitura. O porquê disso? A aquisição das lâmpadas de LED para o nosso município. Eu quero deixar bem claro que essa licitação não foi feita pelo nosso município. Não foi feita pela prefeitura de Jiparaná, e sim pelo consórcio intermunicipal de municípios. Vale a pena ressaltar que Jiparaná está vivendo um momento ímpar de desenvolvimento, de esperança e de crescimento. A nossa preocupação é que isso pare, que isso cesse. A esperança do povo não pode acabar. O trabalho não pode parar. E que esse movimento de desenvolvimento, ele tem que estar na mente do nosso povo e no coração de toda a nossa gente. Porque Jiparaná está tomando um ritmo de cidade grande. E esse é o momento propício para o seu crescimento. Acreditamos de forma incondicional na nossa justiça. E no momento oportuno, nós vamos buscá-la. Acreditamos no que estamos fazendo pelo nosso município, por Jiparaná. Vamos continuar na esperança de uma cidade melhor, na esperança de uma nova cidade, e dizer a todos que Jiparaná não pode parar. Grande abraço a todos. Está aí o pronunciamento do prefeito depois da operação que foi desencadeada no dia de ontem na cidade de Jiparaná, que culminou inclusive no afastamento do prefeito. Hoje ele é prefeito afastado do município de Jiparaná. E os desdobramentos da investigação, o inquérito, ele deve ter a sua sequência. A partir do momento também que ontem, com os mandados de busca e apreensão que foram realizados, as investigações vão tomando mais robustez. A gente vai acompanhando todos esses detalhamentos e informando a sociedade acerca destas questões. Nós somos uma emissora que trabalhamos com a informação propriamente. Por isso que aqui a gente tem o hábito e o costume e a premissa de praticar o jornalismo na sua essência, que é ouvindo as partes. Ontem tivemos a versão do Ministério Público e da Polícia Civil com a operação e o seu desdobramento. No dia de ontem ainda não conseguimos uma resposta do prefeito. Hoje, prontamente, ele publicou esse vídeo justamente como resposta ao fato ocorrido no dia de ontem. E é assim que se pratica. A interpretação dos fatos é feita através do discernimento de cada um de vocês, telespectadores. É um compromisso bandi de fazer o jornalismo. Você pode tirar a foto do prefeito, por gentileza, meu querido Raio. Então, esse é o pronunciamento do prefeito depois da operação de ontem, que foi desencadeada na cidade de Paraná. Você de Paraná, muito boa tarde. Obrigado pelo carinho da sua audiência.